Atenção a uma treta que eu imagino fazer o Zé Vitinho e Morico Martinho, A gente vai pegar uma raiz ali. A gente vai pegar uma raiz ali. A gente vai pegar uma categoria mais de 30, mais de pouco, preta médio. Para exercecimento, curta a altura 3. Um minuto, para que você acredite, para fora, para que você acredite. Vamos! A gente vai gravar. Previsa, né? A gente vai gravar. Atenção, uma lente me chamada para a doiça. Dosta, com o sul. A luta de sal, a luta de duração. Atenção, os atletas. Saiu lá e a silva da equipe. Concept School e Edgar Montes, da equipe Nelmo e Galvão, da terceira área de aquecimento, com a coordenadora de número 2. A pessoa está levando bem o horário, ajuda a pepito para a rua. A gente recebeu o horário de 5. O é que a gente manda? O que a gente manda? Quem? Quem? Atenção a grata, a luta da Conceição foi a luta. Atenção a grata, o cenário Fachalo Azevedo, de jeito comum. Atenção a grata, a luta da Conceição foi a luta. Atenção a grata, o cenário da Conceição foi a luta. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 12. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 12. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 12. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 12. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 9. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 12. Top Team e Arthur Bornelli da Carson Grace, área de aquecimento, coordenadora 12. Volta com ela Rê Atenção Maria Clara Medeiros Área de aquecimento Atenção Última chamada para o Carlos Vinícius Costa de Almeida Da FNBJJ Área de aquecimento Coordenadora 3 Atenção Lucas Gonçalves Atenção Bruno Vinícius Costa Da equipe da Riva Área de aquecimento Coordenadora 3 6,5 6,5 é uma vontade para você Vai, se liga, se liga Vai, 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 vai Vamos deixar o quadril sair, Rê Bantei ela no chão Bantei ela de costa no chão Domina para ficar em pé Para ficar em pé tem que dominar os braços Pé Não tem que ficar socando o suvato dela à toa não Isso Gira a mão também Gira a mão também Isso, gira a mão Aí abriu Última chamada da treta Vitória com o Maranhão E com o Inglês e o Maranhão No final de último período Não deixe atrapalhar nenhum, Rê Mata, mata, mata Mata a perna de baixo Então vai na perna de cima Mata a perna de baixo Depois vai na paz de cima Tem que matar a perna de baixo A perna solta A perna não A solta Atenção, Marieta Vai que orgulho antes de Jesus Por parecer era de premiação Ê E o comigão que foi uma vantagem pra você Você tá só com a canela Você tá só com a canela Feliz a ela, Marieta Feliz a ela Agora vamos vir na posição de olhar Ê, tá certinho A ponta botar que tá meia Tá bom Vamos levar, vamos levar Comendo os braços, Ê Deixa eu liminar os braços Entra o ombro Entra o ombro Entra o ombro tomando os braços Mantendo a perna Bota ela de baixo V Breno Inicia aland Perna de baixo A óbvola Vai ligar Vai ligar Perna de baixo Фика Bota ela no chão, bota ela no chão. Atenção, atleta. Vai ter um moleque de mergulho, para as meras de pretensão. Atenção, atleta. Atenção, atleta.